Já pensou em dar umas voltinhas por aí no carro voador? Essa é a proposta do Bell Nexus, que está em destaque aqui no CS 2019. A gente conta tudo sobre o carro voador, se você não gosta. Mas antes, não esquece de seguir o nosso canal aqui no YouTube. E se você estiver no Twitter, pode tirar novidade com seus amigos. O veículo é uma parceria entre a Bell e a Uber. Ele funciona no solo e no ar, e pode levar até 5 passageiros ao mesmo tempo. A aeronave, que levou o nome de Bell Nexus, tem o objetivo de ir longe e suportar mais peso. Atualmente, ao todo, são cerca de 272 quilos suportados. Para realizar os primeiros testes, as duas cidades escolhidas são Dallas e Los Angeles, ambas aqui nos Estados Unidos, onde está rolando o CS. Como ainda está muito em fase de testes, a gente não tem detalhes nem sobre o preço e nem sobre a previsão de chegada ao Brasil. E aí, gostou do carro voador? Se quiser saber tudo sobre tecnologia do CS 2019, fica de olho aqui no Tecnologia.